Meu date era fã da Xuxa Que isso é, Leiii Os seguidores tem umas histórias estranhas, né? Nem, nem Já pensou na hora do namoro? O cara tá lá, ilari, ilari Pelo amor de Deus, gente Vamos ser fã na idade certa, né? Vamos dar uma olhada nessa história aqui? Quer mandar sua história? Manda aqui pra gente Eu tô imaginando o que aconteceu aqui Vou contar sobre o meu primeiro namorado Era 1997 E eu, jovem, bem novinha e louca Pra ingressar no mundo dos apaixonados Nossos seguidores, eles floreiam, né? Eles vão, eu tô gostando de ver Era doida por patins E sempre ia atrás de onde tinha pista de patinação no gelo Eis que numa dessas pistas Me interessei pelo rapaz que amarrava o patins Só um comentário Eu adoro patins Tudo que é lugar de gelo Eu vou patinar Eu vou cair Eu tenho patins Eu ando, caio Mas é muito bom Não dá nada mais Acabou já há muito tempo Vou andar amanhã É? Só de sacanagem Vou andar só por seu favor Fica à vontade Se eu me machucar, a culpa é sua Amanhã vou colocar nos stories Eu andando de patins Ela se apaixonou pelo cara que amarrava patins Continua Ela era muito jovem Era muito jovem Ele tinha um sotaque em espanhol E era bem mais berro Como boa fã de Maria de Levar Ah, também era muito fã Aquilo o máximo Vou olhar direito Para de passar Meu sotaque é de espanhol Meu sotaque é muito bom, né, gente? Não Não perdia nunca a oportunidade de trocar olhares com ele E ele, por sua vez, sempre correspondia Até que a pista foi embora E eu fiquei com o coração partido Mas você não trocou um telefone, gente? Não trocou um... É, jovem, faz tempo É, e ele era bem mais velho Passaram alguns meses e fui ao shopping com minha prima Minha tia nos deixou lá para irmos ao cinema E nos pegaria depois E adivinhem só Que uma pista de patinação lá Fomos correndo ver E achei o tal argentino A louça... A louça? A louça não A louca A louça, eu já pensei na louça Que eu tenho que lavar daqui a pouco A louca emocionada foi correndo abraçá-lo Como se fossem super amigos Mas ele não entendeu nada Ela abraçou de conhecimento Não, não Ela só olhou É coisa de jovem mesmo É jovem É pera que você precisa avisá-lo Mas correspondeu o abraço E eu, no calor da minha juventude Me declarei para ele ali mesmo Claro que o carinho Gente, ela era muito novinha mesmo O carinha patinando O soldado que patina Sabe o que tem que fazer É só abraçar Que empatinação Como ele não estava trabalhando Disse que iria conosco ao cinema Mas por sorte e o azar Demos de cara com minha tia Que obviamente não gostou nada da situação E nos levou embora Mas antes ele me perguntou Onde eu estudava E disse que me buscaria na semana seguinte Ele foi mesmo Segunda-feira Eu tô ficando um pouco assustada Ela tava na escola É, você tá com muita sede ao pote A história tá muito rápida Alto lá Era jovenzinha mesmo Segunda-feira Meio dia e dez Estava ele na porta Me achei o máximo Arrasei Agora vai começar o date ruim Ele foi até minha casa Pedir meus pais Que ficaram meio contrariados Mas acharam melhor Permitir a me verem Namorar escondido Tem disso, né? Tem Tem hora que é melhor Você deixar a coisa acontecer Que você sabe que vai dar ruim Mas é melhor acontecer Você vendo Mas vai ser pelas suas costas Eu morava na casa de cima Da minha avó E meu tio tinha passado dessa Poucos meses Tinha ido pro universo De uma vez por todas Sem voltar do universo Faleceu Minha avó se apegou a esse cara E fazia de tudo pra agradar ele Por sua vez Até usar o mesmo perfume Que meu tio usava Olha só Aí tá começando a ficar mais esquisito Nossa, meu sotaque é muito bom Horrível A casa onde meu tio morava Ainda estava montada Era no mesmo terreno Ele sempre pedia pra ir lá ver Ele começou a me mandar carta Todos os dias Eram pergaminhos E eu já estava de saco cheio De ler cartas E mais cartas Ele ligava Cobrando se li E respondi Eu já estava ficando de saco cheio Até que entrei de férias E vivia na casa da minha vizinha Que era minha melhor amiga Calma aí, calma aí Só um instante No passado As mulheres gostavam de receber carta As mulheres de hoje Não tem mais paciência pra isso É, amor Mas era 97 Então, nessa época As mulheres gostavam de receber carta Suelen adorava receber carta Ela assistia Maria do Bairro Também assistia É, Suelen adorava receber carta Eu escrevi um monte Mentira É por isso que eu gostava De escrever quase nada Eu já estava ficando de saco cheio Até que entrei de férias E vivia na casa da minha vizinha Que era a minha melhor amiga Tipo unha e carne mesmo E nossa Pra que Ele apareceu de surpresa em casa Quando soube que estava na vizinha E começou a dar piti E eu tinha que ficar lá Sentada do lado dele Nas minhas férias Fazendo altos nadas Quando poderia estar lá de boa Com a minha vizinha brincando Me encheu o saco E terminei com ele Minha família virou a cara pra mim Que isso? Disseram que eu brinquei Com os sentimentos do moço Olha só Mas eu acho que ela Ela era jovem mesmo Porque ela não entendeu Como é que funciona o namoro Não, ela brincava Gente Até hoje eu brinco Agora que sou casada Eu brinco Não, não tô nem falando Desse negócio aí não Continua aí Vai querido Agora que ele saiu da Argentina E veio parar no Brasil Por que ele era um seguidor da Xuxa? Não, agora Por que ele veio parar no Brasil? Ah tá, calma aí Deixa eu ir e li tudo errado Vou ler de novo Vou ler de novo Vou ler de novo, Brasil Calma aí Vou ter interrogação, amor Você é inteligente Agora, vírgula Por que ele saiu da Argentina E veio parar no Brasil? Por que ele era um seguidor da Xuxa? Chegador Chegador da Xuxa Mano O cara burro velho Era seguidor da Xuxa É porque a Xuxa na Argentina Era a rainha Tem muito sucesso Depois assisto o documentário da Xuxa Eu defendendo a Xuxa Xuxa, beijo Ele tinha um fichário Com várias fotos Ah é demais Com várias fotos dela E com ela E outra Depois de anos Eu já adulta Minha mãe foi me contar Que ele disse Que tirou minha pureza Sendo que foi tudo Mentira Eu nunca pensei Em fazer isso com ele Porque tinha o sonho De isso acontecer Com um menino puro também E não que ele não tivesse tentado E foi isso Até hoje Não entendi Que alucinação coletiva Familiar foi essa Qual a intenção dele Em mentir pra minha mãe? E o que que foi A sua intenção com ele também, né? É, eu acho que tava Foi um negócio Meio só do patins É, eu acho que você Você se encantou Pelo homem do patins Foi a maioria do bairro Foi isso Foi a maioria do bairro Mas quando a gente é jovem A gente se encanta A gente nem sabe O que que é Você nunca teve um crush Que você se arrepende? Todo mundo Claro que teve Eu sei quem é Eu sei quem é Quase todos Eu sei Quase todos Eu só não se arrependi De um Porque ele era muito bonito E ele era mesmo Realmente ele era muito bonito Com esse eu não tinha como competir Agora com os outros Ah, meu Deus Com os outros Eu só mandava um olhar E dizia Vem? Não te parece, gente Nossa, eu tô Filosofando Gostei da história A parte da Xuxa Eu achei que ia desenvolver mais Sabe? Mas enfim É melhor não Acho que ia ficar mais estranho Que é isso, gente Quer mandar sua história? Manda aqui pra gente Beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Da Xuxa Não é Xuxa? Como é que é Xuxa em espanhol? Deve ser Xuxa Não sei